Você não pode dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Funda Brasil Caipirinha Baila Funda Brasil Caipirinha Baila Esa menina de Panema Vai bailando assim Esa menina de Panema Quando passa Esa menina de Panema Vai bailando assim Esa menina de Panema Quando passa Mami, the way you hold your hips The music popping like this Your body hitting the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is a good day, so real If you beat me up, it'll be down Met on the clock Um Doi Dez Um, doze, dez Funda Brasil Caipirinha Baila Funda Brasil Caipirinha Baila Cadiz Ch elemental Música Baila Z Baila Baila Am Mami, the way you roll your hips The music popping like this Your body hitting the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is a good, it's surreal If you give it up, don't be long Me pronto el coca 1, 2, 3, 1, 2, 10 Sumba! Brasil! Caipirinha! Baila! Sumba! Brasil! Caipirinha! Baila! Abre a Bíblia, 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 Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Lá ota maia de canema Dança do Brasil 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 Urra! Brasil! Caipirinha! during the day O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.